Oiê! Assista no status desta sexta-feira. No quadro Papeando, eu recebo o incrível Gilmar Marcílio. Que conversa mais gostosa! Falamos sobre culinária, amores, família, desafios. Foi maravilhoso conhecer um pouco mais sobre a pessoa que está por trás do filósofo. E no quadro Estar Bem, para equilibrar os chakras, eu fui fazer uma aula de yoga com a professora e minha mentora, Aline de Vargas. Entre um papo e outro, eu tentei uma invertida. Deu certo! Ficou curioso? Te convido a assistir, nesta sexta-feira, às 8 da noite, pelo nosso canal do YouTube. É só acessar xplaytv.digital ou clicar no link que está na Bill. Sorria, você está na Xplay TV!